Segundo dia do Incópio, eu estou aqui com uma das comandantes desse navio. A senhora é a participação do agro, ela que é muito forte no agro, tem vida e evitada a isso. Queria saber um pouquinho, Sônia, você pode contar pra gente sobre o seu encontro com o agro. Bom, primeiro assim, eu já fui no agro, meu pai era funcionário de fazenda, mas aí ele mudou pra cidade pra gente estudar. E a gente se conectou totalmente de plantar, colher, escolher. Mas eu me casei de produtor, né? E aí depois de mais de 30 anos eu voltei pra fazenda, morando em fazenda, e comecei a estudar tudo isso e comecei também a fazer o que precisava dentro da nossa propriedade rural pra torná-la uma propriedade produtiva. Entendeu? Então o Sônia intensificou ainda mais, né? E aí eu queria também saber um pouquinho como é que vocês estão participando desse evento, porque é um evento voltado para lideranças mulheres de um lado. Queria saber como foi a gente fazendo pra você, como foi a gente pra você viver essa experiência, e como comandante desse evento. Meninas do céu, isso aqui é uma coisa totalmente diferente. Acho que a Luciana foi muito feliz em estar com a gente dentro do cruzeiro, pra trazer network com essa mulherada do Brasil inteiro, e também trazer mais conhecimento pra essas palestras maravilhosas. Inclusive hoje a gente vai ter uma ídolo aqui palestrando. Já realizou um sonho aqui. Já tirei foto. E assim, eu acho isso fazer uma parte muito grande no setor, sabe? Faz uma diferença. Você começando a melhorar tudo isso através dessa comunicação fora do nosso campo de serviço, né? Que é um navio cruzeiro, ter esse monte de mulheres aí do agro participando. Foi falado ontem, inclusive, né? O agro é muito forte em terra. Agora é forte no mar. Bom, e eu fiquei sabendo que você tá já já estriando documentários, né? Tá ficando um documentário e o documentário já já tá estriando, não é verdade? Isso. Pode falar mais um pouquinho sobre esse documentário pra gente, que é um documentário do agro. Do agro. Exatamente. Agora nas telas do cinema a gente vai ter esse documentário. Inclusive a estreia hoje, né? No Cinemark em São Paulo. Mas ele vai ser lançado em outras cidades, em outras capitais também. E a gente convida aí todo mundo a assistir. É só digitar Revolução do Agro no YouTube que você vai encontrar a partir de amanhã no YouTube pra assistir também. Mas a gente gostaria que as pessoas fossem ao cinema assistir esse documentário. Que além de mim, produtora rural, nós temos pesquisadores, professores, técnicos da Embrapa. É muita gente assim que se juntou pra levar essas informações fora do campo. Perfeito. Perfeito. Bom, pra gente finalizar, que a Ana queria que você falasse, definisse, na verdade, o agro em uma palavra, se é que é possível. O agro em uma palavra pra você. Vida. Rápida e fácil, né? Obrigada. Aproveite bastante esse evento que tá incrível. Comandante aqui com a gente, gente. É isso. Beijo. Tchau.